E durante duas semanas seguimos mostrando o primeiro de Pelotas, o outro que você vai conhecer o corpo sobre a colônia do Peque. A colônia do Pele está localizada no sétimo distrito de Pelotas. 40 quilômetros de distância será o local do centro de alimentos da cidade. A fundação do Pele está localizada no sétimo distrito de Pelotas, 40 quilômetros de distância. A mudança do Pele está localizada no nosso instituto de Pelotas. A França e o Pele estão localizada no Instituto de Pelotas e o Pele está localizada no estado no estado. E a parte do Pele está localizada no nosso estado para preencher uma Spring-Petrope. Alguém deixou que esteve uma instituto de henri ea-palada da colônia do deputado. É o que a gente tem que fazer isso? e não se ждam em cooperação, ou estão os pensamentos de poder, que não sejam, e estão em umеровamento do conhecimento do conhecimento. A gente não tem a de profissão, mas os profissão quase da televisão, ou seja, o que eles têm coragem, é como se conviver bem, o que os acontecem aqui é a intervenção. que a gente não tem que estabelecer os trilhos, mas eu vou conseguir que, eu não acredito, eu vou conseguir que eu estejas nos próximos dias, os nossos braços e frutos de transporte, coisas que nem sabem de todos. Escreve a chamada, quer dizer, escreve-se nominal, o que diz a gente? O que é? A gente amende a quem recebeu os cabos, para descer e o seu mundo. Como somosituosos nos contos e estamos com certeza, com muitas condições, e apresentadas na história da flore. Deus e o Deus foi expirado E vamos fazer um vídeo muito. A 4 horas, não é, gente. É que sempre forte, não é, mas atingir a 4 horas. Gostaria de observar a sua entidade? O conhecimento do Desenvolvimento foi interessante para a universidade que é uma literatura do Hino Nacional. Há quatro horas. Gostaria como é uma coisa do centro que é importante. Agora, mas você vai estar ao lado, para viver a ganhar, porque eu tenho um bravo, mas a sua mente deve ser uma estratégia porque não tem problema, mas... mais complicado. O prédio continuou de um museu e, antigamente, chamava como uma terra de vidas, usadas, que somente assim como um antigo barco do local. Campeares de pessoas em relação ao banquete, ou se compreendem os anos do ar, mas sempre o seu museu. Outras cobertas e malas registram o fotográfico, que são prova de termina de previdas. O prédio continuou com atenção na terra de cultura, com opções reduzidas, é uma dona atual que, na seguida, o presidente da Inglaterra, tem o prédio que vai registrar o fãs dos recortados. Com as cartas de vestido italiano, já teve uma definição de harmonia com histórias. O prédio continuou com isso. O nosso referente para o prédio tem valor de R$ 15,00 para o pessoal. Mais informações do telefone 510, 32, 34, 50, 28. A maneira da série de reportagens no segundo prédio público sobre a história da cultura de R$ 15,00.